E aí, Academia Carioca, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui às nossas aulas, às nossas vídeo-dicas, hoje a gente está aqui na nossa terceira parte, explicando sobre os pronomes pessoais oblíquos em português. Não tem muita novidade com relação aos outros dois que nós já vimos, a única diferença que a gente tem é a mudança de posição dos pronomes. Isso a gente vai entender com os exemplos. Bom, vamos lá. Os pronomes pessoais oblíquos fazem referência a algum assunto que já foi falado, ou seja, são contextualizados. Até aqui, tudo bem, não é novidade, a gente já conhece. As outras duas vídeo-dicas, nós falamos a mesma coisa. Bom, vamos ver aqui. Nesse caso, a gente começa a ter uma diferença aqui. Olha só o que é a nossa mudança, o que é a novidade para a gente. Geralmente, vem depois de um verbo no infinitivo. Os outros pronomes que nós estudamos, geralmente, vinham antes de um verbo conjugado. E esses aqui não, eles vêm depois de um verbo que está no infinitivo. Vamos entender isso com alguns exemplos aqui, olha só. Adoramos esta casa. Vamos comprá-la. Observem lá no comprá-la, que é o verbo infinitivo, comprar, onde eu tirei o R, coloquei a letra A, um acento e o pronome LÁ. Aqui. Eles não gostam mais do carro e, por isso, vão vendê-lo. Observem que aqui, vendê-lo é o verbo vender, onde eu fiz o mesmo processo. Coloquei um acento na letra E e o pronome LÔ. Quando faço promessas, gosto sempre de cumpri-las. Então, aqui também, o infinitivo CUMPRIR e o pronome LÁS. No caso do verbo CUMPRIR, os verbos que terminam com IR, quando nós fazemos essa mudança, nós não acentuamos esse verbo. Não é necessário. Porque esse som I já é muito forte, a sílaba já é muito forte por conta própria. Então, não é necessário colocar um acento. E os livros estão sujos, vamos limpá-los. Agora, eu vou ler cada exemplo, sem explicar nada, apenas para vocês verem como funciona isso. Olha só. Adoramos esta casa, vamos comprá-la. Eles não gostam mais do carro e, por isso, vão vendê-lo. Quando faço promessas, gosto sempre de cumpri-las. Os livros estão sujos, vamos limpá-los. É isso. Tudo bem? Bom, então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui mais uma vez, deixando o nosso forte abraço carioca para todos vocês e ficamos sempre em contato. Na próxima Vídeo Dica, eu vou explicar o final sobre esses pronomes pessoais oblíquos. Ok? Então é isso. Então a gente se vê na nossa próxima Vídeo Dica. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.